Tranquilidade, Garand aqui mais uma vez. Obviamente, como estamos chegando próximo de DLC, a Rockstar vai jogar todas as promoções que ela puder. Então já se prepara aí. Pra quem não sabe, sou Garand. Não esqueça de ver esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA 3. E as notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então se você quer se dar bem, ficar bem informado, sempre vale embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like, por favor. E se puder, compartilha esse vídeo pra me ajudar. Tranquilidade? Então é isso, pódio de enrolação. Bora pro vídeo. E o carro no pódio no cassino da semana é o Entity XXR. Com seu valor de 2.305.000. E você poderá pegá-lo gratuitamente aqui na roleta do cassino, beleza? Outra coisa é que, caso você não saiba, nós temos um vídeo bem aqui em cima. Que nós fazemos comparativos de todos os veículos da marca Overflow. E também, caso você queira saber quais são os próximos carros que virão na roleta do cassino. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que lá eu também falo quais são os próximos carros, beleza? Então, bora ver os carros na promoção. E essa semana aqui na Legendary Motors, nós temos o Pegace Tempesta saindo por 797.400. O Pegace Reaper saindo por 957.000. O VAP de FMJ saindo por 1.050.000. E por fim, nós temos aqui o Pegace Osiris saindo por 1.170.000. E aqui na Warstock Cash & Carry, nós temos o Runner 2000 saindo por 3.734.640. E caso você tenha concluído a missão de veículos especiais lá no seu escritório. Desse veículo aqui, você diminuirá o valor dele para 2.808.000. Caso você queira comprar esse veículo aqui, compre o escritório e faça a missão. Porque você diminui 1.000.000 no preço dessa criatura aqui, beleza? E por fim, nós temos aqui o Karim Kuruma Blindado. Que tem um valor de 418.950. Caso você não tenha concluído o assalto da Flika. E caso você não saiba como fazer o assalto da Flika, dá uma olhada no vídeo aqui de cima. E o valor dele, caso você já tenha concluído, o valor cairá para 315.000.000, beleza? E aqui começa a loucura. Primeiro estudo, a compra da sua penthouse do cassino terá 40% de desconto. Além disso, aqui na Dynasty 8 comum, nós temos todas as propriedades de alto padrão com 40% de desconto também. Caso você queira fazer as missões lá do apartamento, eu indico muito que você utilize o apartamento da Alta Street ou o Del Piero Heights. E aqui no Dynasty 8 Executive, olha para mim aqui, cara. Nós temos 60% de desconto. 60% de desconto em todos os escritórios, beleza? Então, caso você não tenha o seu escritório, eu indico muito que você compre o Maze Bank Quest. Já que ele é o mais baratinho de todos. E o valor dele está saindo por apenas 400.000. Que é muito, muito baixo. Além disso, caso você esteja na dúvida de qual comprar aqui no centro. Eu indico que você não compre o Maze Bank Tower e compre o Arcades Business Center. Porque o Arcades tem muito mais vantagens. Dois exemplos aí. Para você parar no L ponto, lá da Maze Bank Tower, você tem que voar muito para chegar até lá. Enquanto no Arcades Business Center, você não precisa, já que ele é mais baixo. E a garagem do Arcades Business Center tem um acesso muito, muito melhor do que o acesso que nós temos aqui na Maze Bank Tower. Que você tem que ir para uma ponte específica, subir naquela ponte para você entrar na garagem. Enfim, essa é a minha visão. Para mim, o Arcades Business Center é melhor do que o Maze Bank Tower. E se você vier aqui no seu escritório, você terá todos os galpões de Muamba com 50% de desconto também. E caso você queira saber qual o melhor veículo que eu acho para fazer coleta de Muamba, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu explico isso para você lá. E temos mais coisas relacionadas a Muamba aqui. Além disso, todas as roupas aqui do cassino estarão com 50% de desconto. E além disso, nós teremos aqui 50% de desconto em todos os moletons estilizados, beleza? E além disso, todos que logarem a semana receberão o roupão azul marinho e também o pijama azul listrado. E essa semana nós temos com o triplo RP e dinheiro todas as corridas terrestres desse joguinho, beleza? E além disso, nós temos com o duplo RP e dinheiro todas as disputas de mercado que ocorrerem na sua sessão. E por fim, nós temos também duplo RP e dinheiro nas vendas de Muamba, beleza? Então, cara, se você é muambeiro aí, essa é a melhor hora para você encher os seus galpões de Muamba e vendê-la. Além disso, caso você não se importe com a Muamba, mas você queira aumentar o seu nível, existe uma forma que você vai ver bem nesse vídeo aqui de como você pode aumentar o seu nível muito tranquilamente utilizando os galpões de Muamba, porque se você não sabe, quando você conclui uma venda, você ganha 5 mil de RP e 2.500 quando você faz a coleta. Então, duplo RP, você tem 5 mil e 10 mil de RP, ou seja, é muito RP que você ganha fazendo esse método desse vídeo, tranquilo? E a corrida premium dessa semana é a botas no chão aqui em Strawberry, como sempre. E só para vocês saberem, essas corridas aqui são literalmente todas as corridas terrestres que temos no jogo. Só que aqui elas têm um valor mais alto quando você as ganha. Você pode fazê-las e ao concluí-la você recebe um valor de 80, 70 mil. O nosso desafio do RC Bandito está aqui em Cypress Flat, bem aqui em Cypress Flat. E por fim, nós temos aqui o Great Ocean Highway, aqui em Rockford Hills, como o desafio contra o relógio dessa semana, beleza? Só adianto para vocês que essa corrida é um pouco longa, então pegue o seu carro super e vá para a estrada. E cara, só lembrando aqui que o Prime Games se mantém o mesmo da semana passada. Sonar do Cossate, que é 200 mil para todo mundo que logar durante a semana. 80% no Patriot Stretch, 80% no Sultan Classic e 60% no Maxwell Vagrant, beleza? Sinceramente, está uma semana muito, muito legal para quem não tem as coisas aí ainda no GTA e você pode conquistá-las agora. Só lembre-se que estamos chegando próximo de uma DLC. Quando estamos próximos de DLC, a Rockstar faz esse tipo de coisa. Eles colocam diversas promoções para nós gastarmos o nosso dinheiro. Então, se você não tem muito dinheiro aí, eu indico que você junte um pouco, compre somente o necessário e após isso, você gaste o dinheiro quando passarmos pela DLC. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você não deixou o like ainda, esse é o momento de você deixar o like, por favor, e não custar nada. E caso você não seja inscrito no canal, é só você clicar no botão aqui do lado que você irá se inscrever gratuitamente. E o YouTube acredita que esse vídeo aqui irá te ajudar de alguma forma, de acordo com suas próprias preferências. Tranquilidade? Então é isso, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé.